Uma ótima tarde para você de casa, TV Aparecida chegando até a sua casa, Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida e que a partir deste domingo também será a casa do Episcopado Brasileiro. Nós estamos aqui para acompanhar, desde o seu início, daqui a pouco acontece aqui no altar central do Santuário Nacional, a missa de abertura da 59ª Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É a segunda etapa desta Assembleia de forma presencial. A gente lembra da nossa alegria em acolher novamente os Bispos do Brasil aqui na Casa da Mãe Aparecida, já que por dois anos depois da pandemia não acontecia essa Assembleia de forma presencial, apenas virtual. Por isso, a nossa alegria, a nossa felicidade de receber novamente o Episcopado Brasileiro aqui na capital mariana da fé. E a gente abre esse Dons da Igreja, aliás, um convite todo especial para você, viu? A partir de hoje, anote aí na sua agenda, todos os dias, às 5h40 da tarde, nós teremos o Dons da Igreja atualizando você com tudo o que acontece nessa 59ª Assembleia Geral da CNBB. E, logicamente, entradas ao vivo aqui do Santuário, do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde vão acontecer as reuniões dos Bispos durante toda a nossa programação, com entradas ao vivo dos nossos repórteres, o jornalismo da TV Aparecida acompanhando cada detalhe desta Assembleia Geral. Nosso primeiro convidado, que alegria receber o senhor aqui, Dom Mário, ele que é o vice-presidente da CNBB, arcebispo de Cuiabá, Mato Grosso. Que felicidade, eu estava abrindo, falando com o nosso povo aí de casa, a felicidade nossa de ter novamente os Bispos aqui de forma presencial. Como é que está esse sentimento? Depois de dois anos em que não pudemos ter esse contato direto com os Bispos, né? Agora sim, nós estamos acolhendo todo o Episcopado Brasileiro. Uma ótima tarde para o senhor, seja bem-vindo. E aqui a gente estende os nossos braços para todos os Bispos do Brasil. Boa tarde para você, boa tarde também e bom domingo a todos que nos acompanham neste momento. Estar aqui na Casa da Mãe Aparecida, o Santuário Nacional, é um momento de graça. É um dom de Deus, né? E um dom para a nossa igreja, tendo em vista que hoje iniciamos a 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É diferente, né, Dom Mário? Desculpa interromper o senhor, mas é diferente, né, estar aqui na Casa da Mãe presencialmente. Logicamente que a CNBB manteve os seus trabalhos. As assembleias aconteceram em 2020, 2021, mas de forma virtual. Esse ano também, de forma virtual, mas agora presencial. A missão não parou, ela aconteceu de maneira diferente, né, e também exigiu de nós novas adaptações para que pudéssemos ir ao encontro da necessidade do povo e que a missão continuasse sendo fecunda. E esse retorno nosso presencial, além de nos alegria, possibilidade da convivência, do reencontro, a gente sabe que estar aqui no Santuário Nacional é estar com a Mãe Aparecida, mas é estar com o povo brasileiro. Isso nos dá força, nos faz estar em comunhão, uma igreja sinodal, uma igreja em comunhão com todo o nosso povo. Por isso a gente agradece a todos que nos acompanham com a oração, e com a sua alegria, com o seu carinho, com as suas mensagens, porque nós também aqui rezamos pela nossa conferência e rezamos pela Igreja e Sociedade Brasileira. Uma boa oportunidade de convidar você para rezar junto, né, dar as mãos a esses bispos que fazem tanto por nossa igreja aqui no Brasil. Daqui a pouco a missa de abertura, esse convite todo especial, você continua ligadinho aqui no canal de Nossa Senhora. O senhor falou da Igreja Sinodal, inclusive é o tema central da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Queria que o senhor falasse do significado desse tema para a gente poder refletir juntos. É, o tema é Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. A sinodalidade, mais do que uma palavra, uma expressão, é um estilo, um jeito de ser. É caminhar juntos. Então é isso que o Papa Francisco quer de nós, é isso que Jesus quis de seus apóstolos e também de nós, com todo o nosso povo, da gente caminhar juntos. E quem é esse caminho? É o próprio Jesus Cristo. A meta é sempre a nossa salvação, porém, não sem os percalços, não sem o dia a dia, a realidade da nossa vida religiosa, política e social, mas onde priorizamos o anúncio do Reino de Deus, a construção da paz, da justiça e da solidariedade entre nós. Por isso, a nossa Assembleia reveste-se desta temática, com uma prontidão de nós, bispos, caminharmos juntos, em comunhão, e também junto e no meio do nosso povo. Nós teremos muitos destaques durante essa Assembleia, muitos temas que serão colocados para serem discutidos, logicamente, tudo em volta desse tema central, mas, por exemplo, há 70 anos da conferência, há de se enaltecer essa data, esse ano especialmente, nós exibimos, inclusive, no Arquivo A, uma história bem completa da CNBB, aqui a sua história do Episcopado Brasileiro. É interessante para a gente poder enaltecer também essa data, né, Dom Mário? Exato. O aniversário de 70 anos da CNBB não é apenas uma comemoração, é uma celebração de toda a vida que a Igreja no Brasil vem defendendo, vem promovendo, desde o início da sua criação. E já antes também de termos a conferência, a Igreja aqui no Brasil. E fazer celebração de 70 anos é fazer memória dos momentos alegres, mas também dos momentos desafiantes da nossa conferência. Vivemos dias não muito fáceis para testemunhar o Evangelho e prosseguir no seguimento a Jesus com uma vida cristã de coerência. Mas é esse tempo que requer de nós a urgência de união e de produzir bons frutos. Celebrar 70 anos é também assumir o compromisso como bispos, nós todos do Episcopado, de sermos pastores para a Igreja no Brasil nos dias de hoje, com todas as suas exigências, desafios e também com alegrias e conquistas. Por isso a gente se alegra em poder celebrar 70 anos de serviço e 70 anos de ser uma conferência Página Viva do Evangelho com todos os cristãos católicos. Agora, esse ano especialmente, nós também temos um momento de decisão política. Nós temos eleições que acontecem no dia 2 de outubro, no seu primeiro turno, e se for necessário, o segundo turno também acontecendo no fim de outubro, né? É um momento muito delicado, o senhor falava, né? É um momento de polarização, de antagonismo, mas que a Igreja vem, a Igreja deixa bem claro, né, Dom Mário, não tem partido político, a Igreja não tem candidato, a Igreja tem o povo brasileiro ao seu lado para conscientizá-lo sobre a necessidade de a gente utilizar o nosso voto como instrumento de mudança e de transformação para o bem comum. O Papa Francisco sempre falava, política é necessária, a gente precisa sim discutir, mas discutir para que haja o bem comum, o bem de todos. É, a Igreja Católica é a partidária na questão política, porém, não é, digamos assim, omissa nessa tarefa da educação e da formação da consciência de nós, bispos, e também de todo o nosso povo, na dimensão da verdadeira política, que é a arte de governar para o bem comum, é a arte de promover políticas públicas e de sanar as mazelas e dificuldades do nosso povo. Por isso, o ano eleitoral é um ano também de esperança, de analisar os programas de governo, de estar atentos àquilo que vem como proposta e como possibilidade de execução. A esperança é de que seja vigorosa a participação dos cidadãos para que se consolide naqueles que forem eleitos a democracia e o bem comum para todo o povo brasileiro e, normalmente, para os mais necessitados, nesses tempos de dificuldades, de desempregos e até da realidade da fome, de sanar aquilo que prejudica, machuca, dói e mata o povo brasileiro, para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, a política, longe de qualquer politicagem, falcatrua, é uma plataforma, é um momento privilegiado para o exercício da caridade, promover a paz e praticar a justiça para todos. E esse debate político seja sadio, seja em paz, em harmonia com a nossa democracia, que é o nosso bem maior. Quero agradecer muito a participação, o senhor abrindo com a gente o dons da igreja nesse ano de 2022, em que o santuário está recebendo novamente todo o episcopado brasileiro. Nosso muito obrigado e gostaria que o senhor deixasse o convite para todos que estão aqui ligadinhos na TV Aparecida, acompanhando daqui a pouco às seis da tarde, aqui do Altar Central, essa missa de abertura da Assembleia e sua bênção também toda especial, Dom Mário. Ok, muito obrigado por esse momento de participar com todos vocês aqui pela TV Aparecida e de poder convidar vocês. Continuem conosco. Você já participa conosco, mesmo aí não estando presente fisicamente, com a sua oração, com o seu carinho e, ao mesmo tempo, com a sua reflexão juntamente conosco. Certifique aí as redes sociais da TV Aparecida, do Santuário, da CNBB, para se informar melhor de todos os acontecimentos aqui da nossa Assembleia. E nesta missa de abertura, vamos rezar também nas suas intenções. Você está conosco na Casa da Mãe, no coração de Deus. Muito obrigado, Dom Mário. Portanto, o Dom Mário está indo para lá, para o Altar Central, para essa missa daqui a pouquinho, que você acompanha com a gente. A gente também preparou uma reportagem para você entender tudo o que vai acontecer a partir de hoje até o dia 2 de setembro, nesta 59ª Assembleia Geral da CNBB. A reportagem é do Eduardo Góes. Quem não sente saudade de ver aquela multidão de bispos em procissão até o Altar Central do Santuário de Aparecida? Entre 2011 e 2019, foi a Casa da Mãe o lugar de encontro e comunhão de todo o episcopado brasileiro, para tomar as mais importantes decisões da Igreja no Brasil. A capital mariana da fé foi abrigo por nove edições consecutivas da Assembleia Geral da CNBB. A Assembleia Geral é o órgão máximo da CNBB. É quem, na verdade, conduz a conferência. É verdade que a presidência aparece mais, porque ela está aqui o tempo todo. Mas a Assembleia é o órgão máximo que define o que a lei geral da Igreja atribui à conferência. A Assembleia reúne todos os membros, ou seja, todos os bispos, a partir do momento em que tomam posse do ofício a que foram indicados pelo Papa até se tornarem eméritos. Mas em 2020, a pandemia interrompeu o ciclo. A 58ª Assembleia não aconteceu. A imagem do santuário lotado de bispos deu lugar a um santuário vazio e a reunião dos bispos retornou apenas no ano seguinte, de maneira virtual. Até agora, essa presidência só tinha vivenciado uma Assembleia presencial, que foi exatamente a que nos elegeu em 2019. Depois disso, veio a pandemia, um ano sem Assembleia, 2020, e um ano de Assembleia integralmente virtual, 2021. Agora, nós vamos nos encontrar, como eu dizia, encontrar, rezar e votar. E a alegria do encontro, ela é sempre muito grande. Particularmente para a nossa Igreja e nossa Conferência Episcopal, as facilidades tecnológicas possibilitaram significativa expansão dos nossos trabalhos. No ambiente digital, nos encontramos muitas vezes, planejamos ações, partilhamos e resolvemos problemas e construímos soluções. Mas esse tempo de pandemia mostrou-nos, de modo ainda mais forte, a necessidade do encontro face a face, daquela proximidade sem mediações tecnológicas. E é aqui nesse lugar, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde mais de 400 bispos de todo o Brasil vão poder se reencontrar, após três anos, para poder decidir o futuro da Igreja no Brasil. Aqui nesse lugar, existe uma grandiosidade, não só no tamanho, mas também na importância, tendo em vista o que é a Assembleia Geral da CNBB. No Centro de Eventos, tudo é preparado com muito cuidado. Para receber os bispos, equipes diversas da CNBB e do Santuário Nacional, a imprensa e estandes de diversas empresas que ficam em exposição. É uma equipe que vai além do núcleo de eventos. Todo o Santuário acaba sendo envolvido em torno do evento, aonde a gente vai juntando forças e no final o resultado sempre é muito positivo. O Padre Patrick é quem acessora o evento desde Brasília até Aparecida. Há uma expectativa muito grande para o encontro. E essa etapa presencial, ela pode ser resumida em três expressões. Encontro, celebração e votação. Alegria de encontrar, os bispos se encontrarem depois desse tempo de isolamento. A celebração dos 70 anos da CNBB que vai acontecer durante o momento da Assembleia e votações importantes para a Igreja no Brasil. Trabalharemos sob as bênçãos e a proteção da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, inspirados no tema que orienta o atual momento da Igreja em todo o mundo, por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. A nossa Assembleia estará, sim, em plena sintonia com o processo sinodal convocado pelo Papa Francisco e por todos nós vivido. Então, você aí de casa, nosso convidado para rezar junto com a gente, continue ligado aqui na TV Aparecida e acompanhe daqui a pouquinho, aqui pelo canal de Nossa Senhora, a missa de abertura da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Um abraço para vocês e até mais! Um abraço para vocês!